Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre o aumento do preço do diesel. O diesel agora vai subir de novo, vai voltar mais impostos. Impostos todos sobre o combustível vão voltar agora com o Lula. Era óbvio que iriam voltar. Quem votou, botaram o jabuti lá no alto da árvore, era evidente que isso ia acontecer. E o Lula falou, vou botar o pobre no orçamento. Está aí, botando a pobreada tudo para pagar o orçamento do governo Lula, através de imposto no combustível, entre outros impostos. Um monte de imposto por aí. Vamos entender o problema disso daqui e por que isso daqui é ainda pior do que parece. Porque além disso daí, você tem duas outras pressões muito grandes no preço do diesel que tendem a piorar à medida que o tempo for passando. Essa notícia foi sugerida por TNT, He-Man e os Defensores do Universo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, está aí o Lula colocando o pobre no orçamento. Botou o pobre para pagar imposto de novo. Subiu o imposto sobre o diesel. E se você acha, ah não, mas pobre não tem carro? Pobre não come diesel? Lembra que o diesel aqui no Brasil é a base para toda a frota de caminhões. Tudo que é transportado no Brasil, a maior parte dos alimentos que é transportado no Brasil, usa diesel para esse transporte. E lógico, meu amigo, vai ter uma pressão no preço dessas coisas todas. Não tem como evitar, né? É o tipo da coisa que o mercado não consegue resolver quando o governo coloca uma pressão em termos de impostos. Porque o imposto vale para todo mundo. Então acaba ferrando com todo mundo no fim da linha. O pobre entrou no orçamento. Está aí, já está pagando as boquinhas do pessoal do PT lá no governo. Um monte de funcionário que não faz nada. Um monte de encostado, de pelego sindical. Todo mundo lá com as suas boquinhas, ganhando um salariozinho bacana. Conselheiro de estatal. Ih, rapaz, é uma festa isso daí. E você entrou nessa festa também. Você entrou pagando essa festa. Então só parte dessa festa é pagar ela, né? Então é isso daí. Vai aumentar e vai aumentar 0,13% a cobrança do Piscofins, que entrou agora. Foi retomada agora no dia 5 de setembro. Antes estava como 0,11 por litro. Agora 0,13 e vai continuar subindo. Mas o pior não é isso. O pior é que as pressões pelo preço do diesel só tendem a crescer, né? A gente viu recentemente que a Rússia parou de exportar diesel porque a Rússia, na verdade, ela está voltando aos níveis de produção de petróleo da época do colapso da União Soviética. O caos que foi gerado com as sanções na Rússia é tão grande que o nível de produção dela caiu absurdamente. Então ela não consegue mais abastecer o próprio mercado interno, né? E aí está nesse problema agora. Pararam de exportar porque não tem nem para o mercado interno. Isso não deve voltar tão cedo, né? A gente imagina que essa guerra lá ainda vai levar alguns anos. A tendência é a Rússia daqui para frente só piorar. O pessoal que achou que ia dar para... Ah, não, vamos ficar amiguinho da Rússia que a gente vai comprar gasolina barata, vai comprar fertilizante barato, não sei o que lá, se ferraram. Não vão conseguir comprar porcaria nenhuma porque a Rússia vai só afundar daqui para frente, né? E agora você ficou com o peso de ter tomado a decisão errada de ficar do lado de um ditador que está matando pessoas no país vizinho, né? Comprou o seu fertilizante sujo de sangue, o seu diesel sujo de sangue, não vai ser uma solução que dure muito tempo, mas você agora está manchado de sangue para sempre, né? Enfim, a tendência aqui é o diesel continuar faltando. E no mundo todo, justamente pela queda de produção na Rússia, o preço dos combustíveis deve continuar subindo, né? O governo federal falou que vai segurar o preço destruindo a Petrobras, né? Com a política de preço nova da Petrobras. Eu acho pouco provável que ele consiga manter isso por muito tempo, porque, como eu expliquei para vocês, esse tipo de política em que você mantém o preço congelado, você consegue fazer isso por alguns meses. Se fizer por muito tempo, a Petrobras quebra, né? Foi o que quase aconteceu em 2014. A Dilma manteve, ao longo do ano de 2014, o combustível tudo congelado e coisa e tal, para não ter aumento do imposto, para não ter aumento do combustível e coisa e tal, praticamente quebrou a Petrobras. A gente está pagando até hoje a dívida que a Dilma fez na época, em 2014, para se reeleger. No dia seguinte que ela foi eleita, o combustível subiu 30%, né? E o que o Lula vai fazer agora é o seguinte, ele pode, esse poder ele tem, mas ele vai fazer isso perto da eleição. Ele não pode fazer isso agora, porque de agora até a eleição de 2026, ele não vai conseguir manter a Petrobras subsidiando o diesel. A Petrobras quebra muito antes da eleição de 2026, né? Então, ele vai ter que subir isso daí, vai ter que acabar liberando isso daí. E agora o pessoal está percebendo realmente qual é a diferença entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro, para resolver a alta do preço do petróleo, o que ele fez? Ele tirou o imposto, diminuiu o tamanho do Estado. O Estado não precisa de tanto, pode ser mais eficiente, pode ser menor, não precisa ficar dando boquinha para um monte de amigo político e coisa e tal. O Lula não, meu amigo. O Lula que é Estado gigante. Você que se foda aí, você que entre no orçamento e comece a pagar esse orçamento o quanto antes, porque, afinal, o pobre entrou agora no orçamento do governo Lula, né? Enfim, um absurdo isso daqui e a previsão é muito pior, né? Já subiu agora e vai subir mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.